Fala galera Leonardo aqui no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como subir um servidor Python em servidor web em Python utilizando apenas uma linha de comando tá colocando no seu próprio na sua própria console sem precisar programar sem precisar configurar soquete nada disso com apenas uma linha você vai conseguir subir o seu servidor web e acessar qual que é o objetivo disso galera é muito simples quando você eventualmente tá fazendo a um pen test e você quer mandar dados da dentro dentro da rede para fora da rede ou quando você quer é baixar repositório para você né você tá com o seu servidor montado e você quer baixar aí seus exploits seu você quer baixar aí algum payload para poder executar na máquina algum escalador de privilégio para máquina e para usar isso então é muito útil e facilita bastante para você trazer informação de fora para máquina comprometida ou pegar informação na máquina comprometida e mandar para fora deixa eu só colocar aqui para você poder visualizar então estou aqui agora sim estou aqui com meu cali tá minha nesse caso aqui aqui eu vou subir o meu cali para poder baixar o repositório na minha máquina de ataque colocar um browser aqui ó tô com um browser aqui e pode ver aqui no meu cali e o meu ip é 142 certo 142 e aí se eu tentar acessar a internet aqui eu não vou conseguir porque eu não tenho nenhum serviço apontando para internet porém vamos lá python 3 menos m vou chamar um módulo http ponto server na porta 80 servidor do ar na minha máquina vítima eu vou lá e olha aqui que eu consigo baixar agora tudo que eu quiser que está entrar dentro da pasta onde eu estou eu poderia por exemplo deixa eu sair daqui pegar um outro local deixa eu pegar a pasta download deixa eu ver o que tem no download opa tem até certificado aqui vou pegar isso aqui mesmo então vamos subir o servidor aqui e aí olha o refresh aqui se eu quiser fazer um cmd vamos lá vamos dar um wget 192.168.200.142 dois pontos não precisa nem colocar 80 né http dois pontos barra 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 o nome do arquivo é cacert.der veja aqui fiz download do arquivo e olha aqui que ele até já falou que eu dei um get aqui em algum arquivo tá então estou fazendo download do arquivo com isso a gente consegue é baixar informações para nossa máquina alvo porém e eventualmente você não está utilizando o python 3 veja aqui que não está mais em funcionamento você pode estar utilizando também a versão 2 do python que já perdeu o suporte foi descontinuada agora no começo do ano porém você ainda pode utilizar porque muitos aplicativos trabalham ainda com o python 2 o próprio kali ainda mantém suporte no python no python 2 porque muitos dos scripts ainda não foram migrados para a versão 3 então vamos lá para o python 2 python 2 menos m vou chamar o módulo também mas o módulo é diferente tá esse aqui é o outro lado simul htpp server que você pode colocar também na porta 80 ou se você quiser para colocar o errado simul htta server deixa eu ver se eu não coloquei nada errado aqui o python 2 Tem coisa errada aqui, vamos lá. Python, cadê? Python 2, menos m, simple, http, server, na porta 80. Olha aqui, estamos na porta 80, de novo, achei o arquivo. Ah, mas eu não quero na porta 80, a máquina já está sendo com a porta 80 utilizada. Não tem problema, coloca uma 8080 aqui, e aí a gente na frente do browser coloca aqui, 8080, estamos acessando o conteúdo. Tá legal? Muito bom, salva muita gente quando você quer mandar informação de dentro para fora, outra informação de fora para dentro da máquina-alvo, e você não tem nenhum tipo de mídia para poder fazer isso. Tá legal? Dá para escutar bastante dados. Galera, espero que vocês tenham curtido. Aguardo vocês aí em mais um vídeo com conteúdo de cibersegurança para vocês. Até lá! E aí, gostou desse vídeo? Pois bem, esse e muito mais você encontra na Comunidade Acadianos. São mais de 50 vídeos com material de apoio em PDF para que você consiga reproduzir todo o conteúdo apresentado em cada treinamento. Isso mesmo, você tem um vídeo e mais um material em PDF para você reproduzir os laboratórios. Nós temos conteúdos relacionados à aplicação web, à hardware hacking, Burp Suite, Shodan, WP Scan, SQL Map. Tem muito conteúdo lá relacionado à cibersegurança para você desenvolver seus skills e se preparar para o mercado de trabalho. E aí, tá esperando o quê? Clique no link aqui embaixo nos comentários e faça parte da Comunidade Acadianos.